A CIDADE NO BRASIL Qual é a parte da tua estrada No meu caminho? Será um atalho Ou um desvio Ou um rio raso Ou um passo falso Ou um prato fundo Pra toda fome que há no mundo Noite alta que revele O passeio pela pele Dia claro, madrugada Que nós dois não sei mais nada De você Pra onde vai Ou por que veio Eu fiz você Qual é a parte da tua estrada No meu caminho? Será um atalho Ou um desvio Ou um rio raso Ou um passo falso Ou um prato fundo Pra toda fome que há no mundo Se tudo passa Como se explica O amor que fica nessa parada Amor que chega Sem dar aviso Não é preciso Saber mais nada Você Sem quase nada Você Sem quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Quase nada De você Sem quase nada De você Sem quase nada 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 Aplausos Obrigado.